O Lonier, sabe dizer, ficaria pra quem? Pra base. Seria pra base. E aí seria a ideia dos irmãos mesmo. A ideia dos irmãos, mas sem o sub-20. De estar aí integrado com o futebol. Você acha que se... Bom, você participou... Você ainda tá fazendo bastante meio campo, né, Durcésio? Não, não, tô fazendo bastante meio campo. Tô, não, e vai ter uma reunião agora. O John vem agora, de novo, eles vão... A gente vai sentar pra almoçar... Deve ser... Com o Walter, pra conversar sobre isso. Mas o Tec só pretende comprar o Lonier deles? Não, é trocar por ações da SAF. Da SAF. Não sei, quem sabe. Isso vai ser discutido. E alguma... Os irmãos estão... Têm disposição a fazer isso. Eles até bancariam a obra do CT Lonier... Maravilhoso. Em troca de ações da SAF. Maravilhoso. E o outro terreno tá andando também. É, não, aí eu não tô envolvido. Isso eu não tô envolvido, eu não sei te dizer. Eu sei que eu tive uma... Eu organizei um café da manhã com o Eduardo Paz. E com o John Texto. E nesse café da manhã... Foi falado o negócio do estádio. Que volta a pauta hoje. Que voltou a pauta hoje. E foi falado também que o Eduardo tinha alguns terrenos... Na Barra. Vargem Grande. Que ele poderia ceder pro John Texto. Mas isso foi um papo, um primeiro papo. Agora a gente tem que sentar de novo, conversar. Eles estão conversando, é.